Aí galera, ó, aqui é a rodovia Tranquedo Neves, tá? Uma rodovia estadual. Olha só, os caras tão colocando um asfalto em cima do outro, sem tá raspando o antigo, tá vendo? Estão jogando aqui, ó, ali em cima aí, né? Piche, né? E tão fazendo o quê? Estão sem fazer o serviço correto, no mundo de vista, tem que olhar o contrato de licitação. Então fica claro, tá vendo, ó? Eles não rasparam o asfalto antigo, ó. Como vocês viram ali no maquinário ali, que acaba colocando o asfalto, não, eu tô colocando por cima. Isso é muito grave, né? Porque aqui é uma obra de 40 milhões de reais. Fora a questão da sinalização, que eles tão reaproveitando. E quando colocam uma sinalização aí, ela não tem qualidade nenhuma. Depois ela apaga, então essas faixas brancas aqui, ó, depois elas acabam apagando pelo material de má qualidade. Olha que eles acabam raspando só, tá vendo, ó? Eles raspam aqui do lado, deve ter algum motivo aí, né? Procurar saber. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Eles passam o asfalto por cima, ó. Daí do outro lado tá o novo e o antigo, só que eles não raspam, ó. Isso é gravíssimo, né? Depois eu vou pegar o contrato de licitação e olhar os objetos que foram licitados aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.